Você decidiu pela Auroc por acreditar que a picape da Renault é a melhor opção para uso familiar e também para o trabalho. Na mesma faixa de preço de saveiro e estrada, oferece como principais vantagens maior espaço na cabine, quatro portas, suspensão mais confortável e opção de câmbio automático e motor mais potente. Projetado no Mercosul e fabricado no Brasil, passou por inúmeros testes de resistência. Tem suspensão traseira independente e capacidade para 650 kg ou 683 litros na caçamba, que sempre tem o protetor plástico. Neste vídeo, eu vou mostrar a evolução e os diferenciais de cada ano modelo das linhas 2016 a 2022. A Auroc saiu com três motores diferentes. O 1.6 Flex, usado entre 2015 e 2017, é o K4M, um veterano conhecido desde os tempos do Clio e, portanto, de manutenção tranquila. Em 2017, foi trocado pelo 1.6 Flex, conhecido pela Renault como H4M e pelo mercado como SCF. De projeto compartilhado com a Nissan, que usam em Kix e no Vesa, entrega mais potência, mais torque e tem a manutenção mais barata também, por usar corrente de comando em vez de correia. O câmbio associado a esses motores é sempre o manual de cinco marchas. A opção mais potente e adequada ao peso da Auroc é o 2.0 Flex, outro veterano, usado pela Renault desde os tempos do Megane. Conhecido como F4R, entrega boa potência e ótimo torque, sem necessariamente penalizar demais o consumo. Pode ser combinado ao câmbio manual de seis marchas ou ao automático de apenas quatro, que oferece trocas manuais na alavanca. A Auroc 2.0 manual é a mais rápida de todas e consome pouco mais que a 1.6, então é a melhor versão para quem viaja frequentemente ou precisa carregar peso. A função Eco reduz em até 10% o consumo de combustível e faz isso ajustando a resposta do acelerador, a potência do ar-condicionado e os parâmetros de outros componentes. A tração é sempre nas rodas dianteiras, embora a Auroc 2.0 4x4 tenha sido fabricada aqui para exportação a países como Argentina e Colômbia. Pneus costumam ser assunto polêmico entre donos da Auroc, e não sem motivo. Por ser longa, alta e ter tração dianteira, a picape exige pneus que mantenham a estabilidade e a capacidade de tração, principalmente quando há peso na caçamba. A fábrica deu preferência ao Michelin LTX Force, embora também tenha usado outros tipos de pneu nos exemplares exportados. A picape chegou ao catálogo 2016 nas versões Expression 1.6, Dynamic 1.6 e Dynamic 2.0. A Auroc Expression é reconhecida pela aparência externa simples, com maçanetas, para-choque trazido e caixa de ar sem pintura. No interior, tem rádio com comando satélite no volante, vidros elétricos nas quatro portas e maçanetas cromadas, além de alarme. Seu único opcional é o pacote Plus, que adiciona retrovisores com ajuste elétrico e faróis de neblina. A versão mais vendida é a Auroc Dynamic, que tem para-choque traseiro pintado e com sensor de ré, rodas na cor cinza e faróis de neblina. Seus diferenciais mais interessantes estão no interior, que inclui computador de bordo, duas tomadas 12V e mídia nave Evolution. Seu volante é exclusivo, tem aro revestido em couro e comandos do controle de velocidade cruzeiro, cuja função de limitar a velocidade é acionada por botão abaixo do rádio. O ar-condicionado é sempre analógico e seus dois opcionais foram muito bem aceitos, então é fácil encontrar Auroc Dynamic, com revestimento em padrão couro, e um pacote Outsider, que inclui um bumper frontal com faróis auxiliares, alargadores de paralamas, grade de proteção do vidro traseiro e capota marítima. A Renault ofereceu ainda alguns acessórios, como o extensor de caçamba, que serve de rampa para motos. Na tabela FIPE, as três versões têm preços próximos, mas a Dynamic 1.6 é a mais procurada por reunir um ótimo pacote ao motor mais econômico. A linha 2017 é mais valorizada por ser mais econômica, afinal recebeu mudanças importantes na mecânica. A Auroc 1.6 ganhou mais fôlego com o motor novo, e a Auroc 2.0 foi beneficiada pela direção eletro-hidráulica e pelo sistema de regeneração de energia. Na verdade, é um alternador inteligente que aproveita desacelerações e frenagens para gerar ainda mais energia. Segundo a Renault, o motor 2.0 ficou até 11,5% mais econômico. Ainda na linha 2017, apareceu a Auroc 2.0 com o conhecido câmbio automático de quatro marchas, herdado do Duster e de outros carros franceses. A fábrica aproveitou para reposicionar os controles dos vidros elétricos, trocar o puxador das portas traseiras e instalar vidros elétricos com função um toque e fechamento por controle. Todas as versões venderam bem ao longo desse ano o modelo, mas o motor mais econômico valorizou bastante a Auroc 2.0. A linha 2018 trouxe como novidade a Auroc Express, opção dedicada ao trabalho. É reconhecida pelas rodas de aço sem calotas, pelos elementos sem pintura e pela ausência de rack de teto e de Santo Antônio. Seu pacote básico não tem rádio, ar-condicionado e nem vidros elétricos, mas esses dois últimos itens são incluídos no pacote opcional Comfort, que é muito comum nos exemplares usados à venda. Ainda na linha 2018, a Auroc Expressão ganhou como opção o pacote Outsider Fit, que inclui os alargadores de paralamas e a capota marítima. Vale lembrar que o pacote Outsider da Auroc Dynamic inclui também o bumper frontal, que a Expressão não tem. Na linha 2019, as únicas novidades foram a adoção de Mídia Evolution com Android Auto e Apple CarPlay e a inclusão de Isofix no banco traseiro. A Auroc Automática durou até a linha 2021, enquanto o motor 2.0 durou até meados da linha 2022. A Auroc 2023 recebeu mudanças importantes na mecânica e no design, mas ela é assunto de um outro guia de compra. Eu espero muito ter ajudado e agradeço a audiência até aqui. Se você não deu like ainda, por favor, deixe seu like, é muito importante para o canal.